Oi bailarinas, como vocês estão? Então, essa semana estamos fazendo o Batman GT. Lembrando que quando a gente fala Batman é porque a perna vai e ela volta. E GT significa lançar, por isso que a perna desliza no chão e sai um pouquinho do chão. Assim, os três ou quatro dedinhos saem do chão. Então, a perna tem que ser firme e forte, como uma flecha. Esses exercícios são combinados com outros. Então, o GT é aquele que a perna desliza e sai do chão. Os outros passinhos só compõem o exercício. Olha só, gente, eu preciso que vocês assistam o exercício antes de fazer. Não tentem fazer junto comigo. Não esqueçam disso. Então, você vai olhar o vídeo do exercício, memorizar, se precisa assistir duas, três vezes, e em seguida que vocês vão fazer junto comigo com a música. Tá bom? Respira. 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 Fica. 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 Sai a outra perna, dona baratinha, sai daqui, dona baratinha, sai daqui, e estirou, equilíbrio, 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 fechou, a outra, equilíbrio, desceu, o bracinho abriu, seu riso. Espero que vocês tenham gostado da sequência de GT, e até semana que vem com o nosso próximo passinho. Quero ver todo mundo fazendo, todo mundo se exercitando, e se quiserem podem me mandar fotos, podem me mandar vídeos, que eu tô morrendo de saudade de vocês. Só esperando vocês falarem comigo, um beijo, e até semana que vem.